O acidente, que por muita sorte resultou em apenas danos materiais, aconteceu no final da tarde desta quarta-feira, no trecho conhecido como Curva da Morte, localizado entre os municípios de Jaru e Ouro Preto do Oeste. De acordo com o condutor do veículo envolvido, o funcionário do Banco do Brasil, Wesley Pereira dos Santos, ele não teve como evitar o acidente. Foi na hora da chuva, muita água na pista, água planagem, não deu como não, o carro rodou mesmo, foi para o buraco. Eu estava com cuidado, não estava nem correndo, e o carro rodou e foi para o buraco, foi para a ribanceira. Na realidade a pista está em manutenção, e não tem sinalização nenhuma, a água está correndo por cima da pista também, e não tem como segurar não. O senhor estava indo em direção de onde para onde? Eu estou vindo de Jiparaná, sentido a Jaru, serviço, e infelizmente aconteceu essa tragédia aí. O condutor foi água na pista, ou seja, com planagem, claro que isso tem a ver com a velocidade que você vai no momento. A partir do momento é aconselhável se estiver chovendo, que a princípio você diminui a velocidade e mais a tensão, certo? E se puder parar, parar em algum lugar e ficar lá esperando a chuva passar. Hoje já é o segundo acidente, outro também foi por falta de tensão, não quebra a mora lá embaixo, lá na 19, falta de tensão. O caminhão que transporta a tora, que está todo dia no trecho, entrou na traseira de um caminhão, de uma caminhonete do governo. Então, pedir para esse povo, já que nossa BR não tem acostamento, está esburacada e a tendência dos buracos é piorar, tendo visto que as BR não tiveram manutenção esse ano, de certa forma, e estamos já no inverno, então vamos diminuir a velocidade desse período chuvoso, mais a tensão, né, por causa dos buracos, não tem acostamento, e a coplanagem, que diminuiu a 30, os carros rodam.